Ok, ok, Rafael Witt, você tem coragem de assistir o parto da sua mulher, da Tata Werneck, ou não? O TV Fome encontrou o Rafael Witt no Festival Internacional de Cinema em Teresópolis, acompanhado do irmão. Deixei a mamãe em casa, pra vir aqui hoje prestigiar um filme que foi, na verdade, meu primeiro trabalho, que é um curta, que foi feito em 2012, chamado Nós. Antes de Malhação ainda? Muito antes, Malhação foi em 2014, eu tinha 15 anos, eu nem pensava em ser ator, foi bem por acaso, eu tava acompanhando um amigo meu no teste, acabei fazendo o teste, acabei fazendo esse curta, e tô aqui hoje por causa de 7 anos atrás. Eu não te entendo, você ensaiou, armou todo esse show, botou esse vestidinho curtinho lindo. É horrível. Combinou tudo com a banda, cantou pior do que eu, pra brigar comigo de novo. O futuro papai contou como ele e Tatá estão se preparando para a chegada da filha. Eu dou todo o apoio, tô sempre em casa agora, aproveitando que eu tô de férias. Com certeza, tô lá já preparando tudo, quartinho, já todo envolvido, com certeza. Quanto por cento pronto, noventa por cento pronto pra chegar? Ah, a gente é bem enrolado. Assim, pra, você diz a preparação das coisas? Quarto, enxovar. É, uns 75%, vamos colocar? 75? Mas dá, tem um tempinho ainda, a gente vai correr agora. Tatá foi vista exibindo sua barriga em um shopping do Rio de Janeiro? Tatá, ela falou que ela tava com uma gravidez ali, que tem que ficar um pouco mais no resguardo, deitadinha, né? Nisso você tá ajudando também em alguma coisa? É, então, isso foi mais no início, por causa do descolamento no primeiro trimestre ali. Mas agora, estamos na reta final, ela virou o oitavo mês agora. E tá naquela fase que incomoda pra dormir, a barriga já tá bem grande. E ela tá carinhosa com você nesses dias? Ou tem grávida que fica muito... Não, a gente, pô, cara, é uma surpresa. Eu até achei que ela fosse ficar bem temperamental, mas não, não. Tá ótimo, a gente se dá muito bem, muito bom. Casal unido em todos os momentos. Você vai assistir parto, essas coisas? Com certeza, né? Porque eu vou fazer o que na hora? Tomar um café, não. Você acha que você vai ser daqueles parceirões, acorda de madrugada, troca a fralda? Com certeza, acho que isso é nem o mínimo, é o que tem que ser feito. Realmente, a gente tem que... É nosso, tudo é nosso. Nossa filha.